Que ursinho fofo eu tenho! Não, eu estou com fome! Estou muito com fome! Que chá delicioso! Por que estão chorando tão alto? Assustou a vovó! É isso, vou descobrir o que está errado! Hum, essa pizza é deliciosa! Não posso esperar para experimentar! Ah não, quem está gritando tão alto? Minha pizza! Vou descobrir o que aconteceu! Meus cupcakes estão quase prontos! Só preciso colocar o último! Tá lindo! Quem está gritando tão alto? Alguém deve estar muito assustado! Eu estou muito com fome! Alguém me dê comida! Aí estão vocês! Façam alguma coisa para mim, por favor! Eu já pensei no que vocês vão fazer para mim? Eu quero um bolo! Vocês podem fazer? É muito simples! Vamos logo começar! Se não, eu vou começar a chorar de novo! Preciso pegar um pouco de creme! Quero fazer um bolo de chocolate para a minha pequena Eva! Ela vai adorar! Esprema o creme de chocolate sobre uma câmada! Hum, tão gostoso! É assim, cada câmada é coberta com creme! Tudo o que resta é cortar o formato de coração! Porque eu adoro minha querida neta! Pressione o molde para baixo! Pronto! Retire todo o excesso! Perfeito! Nossa! Vovô! Você é ótima! Ótimo! Agora vamos colocar mais Nutella por cima para deixar tudo ainda mais achocolatado! E ao redor do bolo vamos cobrir tudo com Nutella também! Perfeito! É muito apetitoso! Para deixar meu bolo muitas vezes mais doce achocolatado, preciso colocar Kit Kat sem botar do bolo! Hum, delícia! Também colocaremos algumas deliciosas bolinhas de chocolate por cima! Você pode colocar mais Kittles também! Eles deixarão o bolo mais saboroso e mais bonito! Ai, que lindo! Estou vendo que a Nancy gostou! E você, chefe? Isso é um creme culinário! Agora vou lhe mostrar como fazer o bolo mais apetitoso de todos os tempos! Primeiro colocamos a creme na câmada, espalhamos tudo bem e agora colocamos a câmada por cima! Quero que o recheio tenha a cor do arco-íris! Vai ficar muito bonito! Inacreditável! Agora vamos cortar o bolo em metades! No centro precisamos cortar um círculo para que eu tenha uma forma de arco! Você já adivinhou o que vai ser? É isso mesmo! Vou fazer o bolo no formato de um arco-íris! Vai ficar incrivelmente lindo! Colocamos mais creme colorido no bolo para que se pareça com o arco-íris de verdade! E agora colocaremos creme vermelho ao redor para uniformizar! Muito bem! Olha só! Muito lindo mesmo! Farei lindas nuvens de chantilly! E agora adicionarei os olhos e a boca! O arco-íris ficou muito fofo e bonito! Perfeito! Agora é minha vez! Vou fazer o bolo mais legal de todos! Já montei o sulfato a cortar as partes extras que não vou precisar! Agora tem um bolo semi-circular! Está perfeito! Vamos colocar mais da pasta doce e flaque por cima! É tão delicioso! Agora estou inserindo uma Barbie linda e fofa no bolo! Perfeito! A Barbie precisa estar em um lindo vestido rosa! Então preciso de chocolate rosa e um queimador! Vou derreter o chocolate até estado líquido! Está funcionando! Está funcionando! Uau! Agora colocamos um molde transparente em cima... Despejamos chocolate rosa nele... E povilhamos alguns granulados coloridos por cima! Ficou incrivelmente lindo! Eva com certeza vai adorar a minha ideia! Uau! Todos os bolos parecem ótimos! Uau! Então o que eu preciso fazer? Ah! Então tenho que levantar a forma transparente! Fácil! Uau! Essa é uma bela cobertura! Ótimo! Tenho que experimentar logo! Muito gostoso! E os granulados são tão bonitinhos! Fantástico! Vou dar um like pra você! Eu gostei muito! Hum... Hum... O que tem aqui? Quero escolher esse! Este bolo parece um arco-íris! Que olho bonito! Vou comê-lo! Hum! Uma delícia! Agora vamos experimentar o bolo! Oh! Chefe! Isso é ótimo! E o que a vovô fez pra mim? O bolo dela é sempre o melhor! Tá na hora de experimentar! Awesome! Uma delícia! Quero comer tudo! Vovô, você é boa! Eu amo você! Eu amo você! Quero comer tudo! Mas tenho que escolher um vencedor! Escolho... Ai, vá! Nancy, você ganhou! Uau! Muito bem! É só vencedor! Ótimo! Desta vez, o prato será incomum! Eu quero macarrão! Estou com muita fome! Isso mesmo! Colocar no espaguete na panela! Ei! Por que ele não tá na água? A panela é muito pequena! Mas eu sei como resolver! Quebre o espaguete! Assim tá melhor! Vovô, o que você acha? Nancy, deixe-me ensiná-la a fazer espaguete! Não pode quebrá-lo! Eles precisam ser enrolados e colocados em uma panela! Agora espere um pouco e o espaguete cairá completamente na água sozinho! Nunca quebre o espaguete, entendeu? Chefe, o que tá fazendo? Antes de nada, esse espaguete é horrível! Vou fazer o meu próprio! Preciso colocar um pouco de farinha em uma tábua, quebrar alguns ovos e amassar minha própria massa! Vai ser a massa de macarrão perfeita! E agora é pinta de preto! Isso é muito melhor! Tudo que resta é cortar em tiras bonitas, que dará o macarrão perfeito no futuro! Transfira a massa para a panela para cozinhar! E não se esqueça de mexer! Agora você pode tirar tudo do fogo! Eu tenho um par de poucos! Mas é preciso cozinhá-los primeiro! Ah, vocês não entendem nada! A massa de frutos do mar é a massa mais cara em qualquer restaurante! Os poucos estão prontos! Transfira para um prato e pode servir! Eu preciso colocar ketchup no meu macarrão! Nancy, por que você está com cheiro de queimado? Não! Esqueci totalmente de espaguete! Toda a água ferveu e tudo que sobrou foi uma massa queimada! Que pesadelo! A Eva não vai gostar disso! Vou ter que pensar alguma coisa! Certo! Vou fazer espaguete de marmelada! Colocarei mais doces por cima e despejei calda de chocolate sobre ele! A calda de chocolate é deliciosa! Agora vamos experimentar! Boa! Ah, espera um minuto! Isso é o povo? É nojento e nem vou experimentar! Não! O quê? De jeito nenhum! Impossível! Agora vamos experimentar isso! Parece muito mais saboroso! Hum, vovó! É uma delícia! Awesome! De nada, querida! O que tem aqui? Uau! Espaguete de marmelada? Tá delicioso! Nancy? Esse é com certeza o seu prato! Agora tenho que escolher um vencedor! Eu escolho... A vovó! É! Sério? Estou muito animada! Abre o pescoço! Sabe o que vou querer dessa vez? Cacau delicioso! Vocês podem preparar? Não é nada difícil! Vamos começar logo! Claro que sim! Qualquer coisa para minha neta favorita! Agora vou colocar um pouco de leite na panela e em seguida colocaremos o cacau! Vai ser ótimo! O mais importante é uma caneca com o meu rosto! Para que a Eva sempre saiba que tem apenas uma melhor vovó! Agora coloque o cacau na caneca! Ótimo! Isso com certeza seria bom! Hum... gostoso! Chefe, você gostaria de um pouco? Não vou fazer isso! É melhor eu fazer um chocolate quente para a nossa pequena Eva! Preciso transferir o chocolate para uma xícara e derreter em banho-maria! Ótimo! Agora despeje o chocolate em uma forma redonda, coloque alguns marshmallows pequenos e vamos chocalhar bastante! Vai ser uma incrível bolha de chocolate! Pronto! Conseguimos! Ficou perfeito! Agora vou precisar de um pouco de leite! Despejo um pouco em uma caneca e agora preciso pintar de amarelo! Pronto! Minha bomba de chocolate está pronta! Uhul! Isso é muito legal! Eu também quero fazer algo legal! Vou fazer chocolate quente, mas com cor! Primeiro tenho que lidar com a garrafa de leite! Ah, não! É assim que sempre acontece! Limpamos nossos rostos e colocamos o resto do leite na panela! Agora vamos colocar chocolate rosa no leite! Não é apenas delicioso e lindo! Está perfeito! Tudo o que resta é mexer tudo e despejar em um copo! Uau! Ficou lindo! Não posso se ver assim! Preciso decorar a parte de cima com um delicioso chantilly! E também colocar um monte dos meus doces favoritos! Eu prometo, Eva! Você vai adorar! Vai ser muito delicioso! Venha logo! Experimente! Vamos! Uau! Isso tudo pra mim? Útimo! Quero começar com esse! Parece bom! Vamos experimentar! Que delícia! Agora podemos comer todas as guloseimas! A irmã Nancy sabe do que eu gosto! Hum! Esse chocolate é tão bom! Então? Chefe, o que você inventou? Como você bebe isso? Ah! Você colocou uma bola de chocolate no leite? Espera! Oh! O chocolate derrete e aparecem pequenos marshmallows! Legal! Chefe, você é brilhante como sempre! Uau! Tem chocolate em volta do copo! Que delícia! Muito legal! E o cacau tá delicioso! O que a vovô fez? É uma caneca legal! Ah não! Cacau tá muito amargo! Oh, cara! Qual devo escolher? Não sei, mas espere um pouco! Chefe, você ganhou! Viva! A vitória finalmente é minha! Sim!